Olá, hoje eu vou ensinar a fazer um ursinho. Esse ursinho você pode usar em guirlandas, em placa de maternidade ou até mesmo colocar nas mãos de bonecas. Eu vou usar carapinha de malha. Se você quiser, você pode usar o feltro, caseando em cima do risco. Levantei o pezinho da máquina. Agora vou abaixar a agulha em cima do risco e vou iniciar com o arremate. Abaixe a agulha na voltinha, ajeite o tecido e continue a costura. E aí Ajeita 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 A CIDADE NO BRASIL Eu cortei o excesso do tecido, dei um corte no pescoço, desvirei E agora eu vou encher com fibra siliconada Com a ajuda do palito de hachi ou o cabo de um pincel, vai enchendo Não é necessário encher muito A CIDADE NO BRASIL Deixe bem macio Não coloque muita fibra para não ficar duro E vou passar uma costura à máquina Nos braços e nas pernas Agora eu vou fazer também no braço e nas pernas Eu inicio com arremate e finalizo com arremate Agora eu vou encher o corpinho e a cabeça Eu vou fechar a resta da abertura Eu vou fechar a resta da abertura Agora com a linha, eu dei o nó em uma das pontas Eu vou fazer um pontinho no centro das orelhas Eu vou fazer um pontinho no centro das orelhas Eu passo a agulha bem próximo da linha. Para fazer os olhos. Eu vou usar pérola negra. Você também pode usar miçanga. Eu vou usar pérola negra. Agora eu vou fazer o nariz e a boca com a linha de pês-ponto ou de crochê. Deu um nó em uma das pontas. Como essa parte do corte não vai aparecer depois, porque eu vou colocar um cachecol, eu penetro a agulha pelo pescoço e saio na altura do nariz. E agora eu vou bordar. Linha reta, desço a agulha um pouquinho abaixo da linha e vou seguindo, sempre um pouquinho abaixo da linha. Agora com a mesma linha, eu vou passar reto na vertical e vou sair aqui na lateral. Voltando onde eu estava. E agora eu vou atravessar no outro lado. Voltando para o mesmo ponto e saindo no pescoço. Arremate. Para o pescoço, eu vou fazer um cachecol. Eu cortei uma tira de soft 2 cm de largura por 23 cm de comprimento. A parte onde tem um nozinho, passe cola quente. E coloque o cachecol. O cachecol. Prendendo no corpo do boneco. Arremate. Você pode cortar tirinhas na ponta do cachecol. Se você quiser, você pode optar por um lacinho no pescoço, no lugar do cachecol. Agora é só costurar um urso na mão da boneca. Essa é mais uma dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curtam o vídeo e compartilhem suas redes sociais. E se tiver alguma dúvida, deixe um recado. Muito obrigada e até mais. Muito obrigada. Obrigado.